Curso de graduação em Engenharia Civil Arthur Ribeiro Arantes Eu lhe confiro o grau de Engenheiro Civil Selmo Tadeu Valadão Marques Eu lhe confiro o grau de Engenheiro Civil Cleiton Ramos Eu lhe confiro o grau de Engenheiro Civil Diony Carlos Pereira de Moraes Eu lhe confiro o grau de Engenheiro Civil Geraldo Santana Neto Aplausos